Podcast Show em Vendas com César Frazão Olá turma de vendas, vamos vender, vamos pra cima Vendedores não podem ter medo de falar a verdade Isso mesmo, há muitos vendedores que perdem vendas, tem medo de arriscar o fechamento Porque tem medo de ouvir o não do cliente, o medo do cliente não gostar Deixa eu contar uma história a vocês, eu estava numa empresa onde eu fui ouvir ligações E acompanhar vendedores em campo, na rua, antes de fazer o treinamento E eu tive contato com 3 dos maiores vendedores da empresa Um dos vendedores é um vendedor muito forte, sabe? Ele cobra o cliente com firmeza, ele pede a documentação que precisa Ele estabelece prazo para o cliente fazer as ações, senão ele não vai dar sequência no atendimento Ele é firme na cobrança, mas é educado, sabe? Firme, porém educado, ele não tem medo de perder a venda Ele posiciona o cliente e não é à toa que ele tem ótimos fechamentos E é uma das maiores produtividades da empresa Já na mesma empresa eu acompanhei vendedor que não tem um fechamento tão bom assim Que tem muitas pendências, muitos contratos em abertos E quando eu fui analisar as ligações, são vendedores que tem medo de cobrar o cliente, sabe? Medo de pedir para o cliente mandar uma documentação Medo de pedir para o cliente mandar o comprovante do Pix, por exemplo Com medo de perder a venda Não tenha medo de perder a venda, gente Porque se você está numa situação que precisa de algo para finalizar a venda Tem que pedir para o cliente Aí se ele não mandar eu perder a venda, você não fez a venda ainda Então você não vai perder nada Você está contando com uma comissão, com uma venda que não aconteceu ainda Então seja firme, sabe? Profissionalismo Mostre que você não é um pedinte Que você não está implorando Que você também tem outros clientes, tem uma empresa séria por trás Tem profissionalismo, tem respeito E você não está lá É simplesmente para servir de capacho para o seu cliente Sempre com educação Com respeito, com profissionalismo E ó, vou te falar, hein? Os clientes gostam de vendedores assim Que trabalham de maneira firme Porque eles se sentem seguros Sabendo que estão sendo atendidos por um vendedor profissional Que não vai deixar ele na mão Então não tenha medo De falar a verdade De cobrar o seu cliente De pedir Seja firme Porém, educado sempre Você ouviu Show em vendas Com César Frazão Com César Frazão